A administração nada mais é do que a condução racional das atividades de uma organização, seja ela lucrativa ou não. A administração, ela trata do planejamento da organização, da estruturação, da direção e do controle de todas as atividades diferenciadas pela divisão do trabalho que ocorre dentro de uma organização. Então, administrar significa assumir tarefas, significa disciplina, mas significa também gente, pessoas. Cada realização da administração é a realização de um administrador, cada fracasso é o fracasso de um administrador também. Então, são pessoas que administram e não forças, nem fatos. É, realmente. A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar os objetivos organizacionais. A palavra administração, ela vem do latim, ad, que significa direção, tendência, para. E mister, que significa subordinação, obediência. Então, esse conjunto aí de palavras, ele significa que aquele que realiza uma função, um serviço sob um comando para o outro, né? Estando frequentemente associada à função de controle. Administrar é aplicar o conhecimento à ação. É o que vocês vão aprender hoje, né? O conhecimento para vocês aí colocarem na prática. E os objetivos da administração, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de eficácia e eficiência. Qual que é a diferença aí dessas duas palavras? A eficácia é fazer a coisa certa, do modo certo, no tempo certo. Diz respeito à capacidade da organização de atingir os seus objetivos. Já a eficiência, que é um outro objetivo aí da administração, é a utilização racional dos recursos. E diz respeito à utilização econômica dos recursos pela empresa. A eficiência, né? O que que é? Então, um exemplo. São a ênfase nos meios, é fazer corretamente as coisas, é resolver problemas, é salvaguardar recursos, é cumprir tarefas e obrigações, é treinar os subordinados e manter as máquinas. Já a eficácia, ela é a ênfase nos resultados, é fazer as coisas corretas, é atingir os objetivos, é otimizar a utilização de recursos, né? Para obter resultados e proporcionar eficácia aos subordinados. Os princípios para administrar são planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, agora eu vou falar um pouquinho aí, para vocês conhecerem cada um desses princípios básicos da administração. Planejar significa estabelecer plano. Métodos e processos que irão guiar as ações e os objetivos da organização, deixando para trás o empirismo e os palpites nas decisões administrativas. Tais procedimentos são as linhas mestras, né? Então, o que a gente vai definir aí nesse planejamento? O que? Como? Quem? Como serão feitas as coisas? E quando? Já organizar, né? Que é outro princípio básico para administrar, é o processo de alocar, de arrumar, de distribuir tarefas, né? Responsabilidades e recursos entre os membros da organização. Significa adequar a estrutura da organização aos objetivos propostos. Isso porque objetivos diferentes, eles requerem adaptações diferentes também. É claro! Outro princípio é o dirigir, né? Que significa aí liderar, influenciar e motivar as pessoas a realizarem tarefas. Essas tarefas essenciais à obtenção de resultados, para alcançar esses resultados. Então, ao contrário de planejar e organizar, dirigir é uma atividade concreta, uma vez que envolve trabalhar com pessoas. Sua função essencial é criar uma atmosfera adequada para o exercício de todas as funções. E controlar, né? Finalmente aí, a gente controla. E como? O que significa isso? Significa verificar, constatar ou certificar-se da realização das atividades e objetivos, conforme foi estabelecido. Enfim, controlar visa medir o desempenho das pessoas com relação aos objetivos previstos, para manter a empresa aí no caminho certo. Essas atividades, elas compõem o processo administrativo, o qual deve adequar o fator externo à organização, visando estabelecer objetivos possíveis para serem alcançados. Nós temos também 11 princípios que fundamentam aí esse fazer administrativo, né? Então, nós temos em relação aos objetivos. Primeiro, os objetivos da organização, da instituição ou da empresa, eles devem ser claramente definidos e estabelecidos por escrito. Isso é muito importante. Toda organização, ela tem que ter um compromisso com metas comuns, né? E valores compartilhados. Tem que ser objetivos simples, claros, né? E objetivos flexíveis. Em relação às atividades e agrupamentos de atividades, toda função, por mais simples que seja, deve ter uma responsabilidade definida. As funções, elas devem ser claramente descritas e designadas para que se alcance aí a operação mais eficiente e econômica. Ou seja, a utilização racional dos recursos aí que estão disponíveis. Beleza! Tá sabendo legal! Então, pra entender aí todo esse processo, é importante sabermos as seis fases da história das empresas. Pra entender como que começou, né? Lá atrás, como que tá hoje, o porquê de tudo isso. Então, conforme vocês podem observar aí no quadro, a primeira fase foi a fase artesanal, que foi até 1780. E essa fase o que que constituiu? A produção baseada no artesanato rudimentar, a existência aí de mão de obra investida, não qualificada, e até mesmo durante essa fase, a gente tinha mão de obra escrava. O predomínio de oficinas, granjas e agricultura, e os resquícios aí de uma era de feudalismo, né? Com sistema comercial baseado em trocas de mercadoria. Já na segunda fase, nós temos, de 1780 a 1860, a fase do artesanato à industrialização, que acompanha a primeira revolução industrial, né? Que é quando ocorre a crescente mecanização das oficinas e da agricultura. O carvão e o ferro, eles passam a ter enorme importância aí para o desenvolvimento dos países. As oficinas, elas transformam-se em fábricas e usinas, dotadas de grandes máquinas, que substituem o esforço físico humano. Durante essa fase aí do artesanato à industrialização, houve grandes avanços nos setores de transporte e comunicação. Então, vocês podem perceber, aí vão lembrar um pouquinho a história das empresas, está relacionada àquela que a gente estudou, né? Na escola, a própria história aí do país. A terceira fase, que vai de 1860 a 1914, é a fase do desenvolvimento industrial, né? Que corresponde à segunda revolução industrial, onde o aço e a eletricidade passam a ser fundamentais em substituição ao carvão e ao ferro. Durante essa fase também do desenvolvimento industrial, há um grande domínio da ciência e do avanço tecnológico sobre a indústria e o surgimento, né? Nessa fase do automóvel, do avião, do telefone, do telégrafo sem fio. Houve também, durante essa fase do desenvolvimento industrial, a substituição do capitalismo industrial pelo capitalismo financeiro, devido à necessidade e surgimento de grandes bancos e instituições financeiras, ao lado de uma espetacular aí ampliação de mercado. Na quarta fase, que vai de 1914 até 1945, é a fase do gigantismo industrial, que começou lá atrás, né? Então aí nessa fase, ela é situada entre as duas grandes guerras, onde se utilizavam as tecnologias e organização com propósitos bem definidos. As empresas, elas atingem proporções enormes durante essa fase, né? Passando a atuar tanto no mercado nacional, como no mercado internacional. Há também, na fase do gigantismo industrial, o predomínio de aplicações técnicas, científicas e ênfase em materiais petroquímicos, colaborando para o aprimoramento dos setores de transporte e comunicação. A quinta fase é a fase moderna, que vai de 1945 até 1980. Então, durante essa fase, o desenvolvimento tecnológico foi extraordinário, especialmente para fins comerciais, né? Mediante aí produtos e processos mais sofisticados. Durante essa fase moderna, teve o surgimento do alumínio, do plástico, das fibras têxteis, né? Da energia nuclear e da energia solar também. No Brasil, surgem as primeiras empresas nacionais de grande porte, durante 1945 a 1980. Mas surgem também, né? Os primeiros problemas econômicos, trazendo aí a incerteza e a imprevisibilidade do que vai acontecer. Após 1980, entra na sexta fase, que é a fase da globalização, né? Uma fase aí carregada de novos desafios, de dificuldades, de oportunidades, de ameaças, tornando o ambiente muito mais complexo e mutável. Essa fase da globalização, que é após 1980, é a fase da escassez de recursos, né? Foi acirrada aí pela concorrência, porque agora nós temos muito mais empresas. Então, a dificuldade aí de entender o mercado e assimilar tanta informação. Houve aí durante essa fase, né? Ainda há essa fase que nós estamos vivendo, que é a da globalização, a mudança radical no gerenciamento das organizações. É a era da revolução do computador, que passa a substituir o ser humano em termos físicos e intelectuais em diversas áreas. Bom, terminamos aqui a nossa primeira aula à sua disposição. Um abraço e até a nossa próxima.